Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei viver, como é grande o meu amor por você. Olá, Janace, que prazer, minha amiga, poder, na verdade, cantar pra você, ao mesmo tempo de desejar o feliz aniversário. Eu sou aberto que você é o mais grande fã do Roberto Carlos, então parabéns, parabéns que Deus continue te abençoando por muitos e muitos anos. A palavra deste amigo, Roberto Carlos Cover ao Nazário. O importante é que emoções eu viveria, vai! Tchau, Janace! Beijão, meu querido! Vem, bora!